Com o futuro da Terra e da Lua incerto, o Castelo Negro crescia cada vez mais. Dentro dele, Kutaro enfrentaria seu inimigo mortal, o Rei Urso da Lua. A batalha final está próxima. É o começo do fim, pessoal. De volta à história de Kutaro. Ah, destino. Quando as forças da Lua e da Escuridão disseram Marco, o que a Lua poderia dizer, senão Polo? A luta feroz por poder entre o brilhante Castelo Crescente e Minguante e o sombrio Castelo Sinistrópolis chegou a uma ebulição saudável. Herói e Tirano logo teriam o seu confronto final. Em jogo, não estava apenas o destino de um garoto, mas o destino da Lua inteira e da Terra e do Sol, da Galáxia e... Bom, digamos que é melhor ele não estragar tudo. Mas isso acontece? Kutaro e Picarina não foram os únicos que se recusaram a desistir do Castelo Branco. Uma batalha se arma, meus queridos. Homens aos canhões, ergam esses mastros traseiros. Animem-se, bucaneiros. Agora não cabem sentir medo. Vamos para o Castelo Negro. Cadê meu timoneiro? Ding-Yang, mais rápido, ponham-o no curso. Sim, sim, capitão. Minha rainha da beleza, Esmapox. Precisa de seu hábil marinheiro. Fogo! Fogo! Graças a Kutaro, o Castelo Branco foi restaurado. E agora o palco foi arrumado para a batalha épica com o Castelo Sinistrópolis. Ah, que poder de fogo! Kutaro, meu garoto, por que você não destruiu a embarcação inimiga? Você é um pirata? Ah, sim, tudo bem, vamos fazer isso. Já que, obviamente, vocês não vão. Graciosamente agora. Trajetória trancada. Fogo! Fogo! Veleje em frente, confiante, garoto. A lua precisa de você, meu bocaneiro. O Taro foi direto para a Câmara de Máquinas do Castelo Negro, destruindo este setor para parar Sinistrópolis em seu curso. Cuidado se não quiser virar panqueca. Música Música O que? Estamos presos! Deve haver uma saída! Acho que isso pede uma pancada forte! Pronto! Estamos livres! Quanto mais entravam no castelo negro, maiores iam ficando as engrenagens. Estaria o castelo em si resistindo a eles? Por que a demora, garoto? Não podemos aguentar muito mais! A culpa não é nossa! Estamos presos em um sinal vermelho! Pronto! Se pudermos tirar este equipamento imenso... Kotaro corta seu caminho até o eixo principal. Ele precisava destruir este equipamento imenso e fazer o castelo parar por completo. Isso! Você conseguiu! Vamos ver esta fortaleza exagerada tentar andar agora. Muito bem, meu bucaneiro. Eu sabia que você era bom. Mas não havia tempo para comemorar. Trajetória trancada. Fogo! E lá foi nosso herói atrás de seu alvo muito sinistro. Naquela chaminé pode servir de entrada. E com certeza a chaminé levaria direto ao motor. Era necessário fogo e enxofre para manter este castelo ativo. Guttaro saltou sobre os cilindros e cortou pelas colunas de fumaça. Aquelas larvas estão penduradas ali. Correção. Ex-larvas. O castelo negro usava vagonetas para transportar combustível. Guttaro escorregou pelo trilho das vagonetas. E evitou o futebol com um acidente complicado. Outra fila de vagonetas esperava logo depois dos exaustores. Nós temos companhia. Depensa! Nós temos companhia. Depensa! Depensa! Uma barrigada provisória? Isso vai salvá-las! Depensa! Ai, cara! Eu tô assando! Não queimamos calorias suficientes no Oto 5. O Taro finalmente chegou ao coração do castelo sinistrópico. Não chegue perto demais! Ótimo! Já sei! Jogue uma bomba lá dentro quando a porta abrir! Boa! Boa! Isso! Esma Bates, meu amor Viu como meus canhões atiram por você? Quebre logo, seu castelo estúpido Paciência, amor Kutaro vai salvar você Salve você, sua bruxa Entre em um canhão e vá você mesmo Cuidado com as nuvens de tempestade Elas vão nos pegar já já Kutaro explodiu outro canhão A caminho de sua terceira invasão ao castelo negro Ele começava a se sentir em casa Que pintura é aquela na parede? Uma larva? Uma esteira transportadora Continue andando, senão ela te leva Este mecanismo permite que o castelo negro recarregue seus canhões Por isso eles conseguem continuar nos atacando Uma bomba ninja deve acabar com esses explosivos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aparece, aparece. Onde quer que esteja? Você viu a sola do pé dele? A sétima bomba ali. Por que você? Ótimo. Agora no pé esquerdo. Aparece, seu greginho. Eto, eto, eto! Ah, seu moleque! Ha-ha! O garoto era um turbilhão. E por fim, o tirano ajoelhou. Sinta os cálibros da pele, seu monstro. Isso não prova nada. Eu ainda sou o senhor deste universo. Boa, Kutaro. Um passo de cada vez. Precisamos libertar todas as crianças. Tchau, Kutaro. Eu sei o que está pressando. Mas não vai dar certo. Olha, eu tenho certeza de que vai. Vedei-lhe o de uma vida. Não! Seu guerrário! O que está fazendo? Não! Vente outra vez! Vente outra vez! Seu guerrário! Zepinário! O que está fazendo? Não! Isso não! Pai, com isso agora! Usando suas palavras, o Tirano Todo-Poderoso estava perdendo as forças Paracalibros. Alma após alma, saiu de sua cacaça peruva. É isso aí, continue! E aí, vai desistir? Não, não antes de eu devorar tudo! Admita, você perdeu! Por que você? Desça, Kutaro! Precisa tomar cuidado! As vermelhas são muito quentes! Desça, Kutaro! Não! Não! Malditos não conseguem alcançar! Eu odeio você! Puxa vida! Acho que ele vai chorar! O tirano estava um traço. Ele mal parecia um rei agora. Você... Você... Não posso ter o universo. Nem mesmo a lua. Então, vou destruir você! Cuidado! Ele está desesperado! Não! 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 Hahahaha! Toma! Isso! Ah! Hahahaha! 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 Toma! Isso! Get your neck! Por quê? Aaaaaaah! Parem! Aaaaaah! Adios, ursinho! Ah! Não! Não acabou! Ele voltou ao tamanho normal! Acabe com ele! Por que, puta? Por que você estraga todo... GUTARO! Eu só queria a lua! Toma isso! Espera! Não pergunto! Eu só queria as pedras da lua! Porra! Eu odeio você! Não! Também não era isso! Ora, então o que você queria? Espero que tenha valido a pena! Silêncio! Eu só queria... Eu só queria... Ah! Kutaro! O que era? Ah! Isso! A criança! Ah! Que bom que está a salvo! Obrigada, Kutaro! Você foi muito valente! Oba! Onde está minha querida Esma? Bem aqui, Romeu! O quê? Ah! Não! A bruxa da lua, Esma Potts, é a deusa da lua! Já não falamos isso? Não, seu gato puguito! Nós não falamos! Mas a culpa é sua de não perguntar! Quando a pedra da lua foi quebrada, minhas lembranças e poderes foram embaralhados e eu fui transformada! Capitão Gaff, eu jamais vou esquecer suas gentilezas! Que mares me engulam! A beleza perfeita neste mundo orrando sumiu! Tudo será escuridão! Eu ainda não acabei com você! Eu não preciso do poder deles! As crianças eram meus únicos amigos! Kutaro! O que você está fazendo? O quê? O que significa isso? Você quer ser meu amigo? Juro! Você está mentindo! Eu não vou ser ridicularizado! Se é meu amigo mesmo, fique aqui para sempre! Pense! Kutaro, pegue a pedra negra da lua do Ursinho. Precisamos acertar as coisas de novo. Ursinho, este poder é demais pra você. Devolva-o! Mas sem isso eu não sou nada! Eu... eu ficaria sozinho! Você ainda seria meu amigo? Amigos até o amargo fim? Oh, Kutaro! E assim as duas pedras da lua foram reunidas, luz e sombra crescendo e minguando em equilíbrio do jeito que o céu nocurno sempre deveria ser. Oh, não se preocupe com a cabeça pequena. Você amadureceu cem vezes do garoto que era. Sua alma ficou tão grande que sua cabeça antiga mal caberia. Tem razão! Ah, Kutaro! Como vamos ficar amigos se você vai para muito, muito longe? Relaxa, Ursinho! Você tem uma amizade e isso é um barco que navega em qualquer lugar. Uma vez amigo, sempre amigos! Nós sempre seremos amigos, até a deusa! Sério? Eu devo permanecer imparcial? Acho que ela prefere a companhia de animais de estimação e seu castelo mágico, coitada! Eu ouvi isso! Então, a jornada de Kutaro para salvar a lua chegou a uma grande e feliz conclusão. Volte pra mim, Esma Potts! Flor da lua! Se eu pudesse ter você de novo, a morte já pode me levar! Meu mundo será o inferno! Para a maioria dos interessados. Aperto é um sobre-expecialidade que a tecnologia pode ser capaz de fazer? Compreciação, se você pudesse ter efeito! Aperto! O que a gente pode ter efeito! Uma é uma lightsabora que vai por o que a gente está pensando com um sur o abcesso. Para a gente há um grande efeito, Tchau. 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 Tchau.